A CIDADE NO BRASIL Nota em cima de nota, isso que te incomoda Quando nós chegar na loja, compra o estoque, tá da hora As loira vem nu e tinta as morenas na capitiva Eles sabem que é da firma, porque a gente patrocina Patrocina a ousadia, o que são com as novinha É assim a nossa rotina Mas se hoje vai ter balada, convoquei a rapaziada Só faz top do momento assim que a gente passa Camarote reservado, whisky é de burro esperado Elas querem ficar do lado pra ganhar estado Quando for final da festa, é hora que a ousadia começa Banheira de dor, massagem é o sonho dela Nota, 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 nota em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja, compra o estoque, tá da hora As loira vem nu e tinta as morenas na capitiva Eles sabem que é da firma, porque a gente patrocina Roda em cima de nota, isso que te incomoda Quando nós chegar na loja, compra o estoque, tá da hora As loira vem nu e tinta as morenas na capitiva Eles sabem que é da firma, porque a gente patrocina Nota, nota, nota em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja, compra o estoque Só que tá da hora, as loira vem nu e tinta as morenas na capitiva Eles sabem que é da firma, porque a gente patrocina Patrocina a ousadia, cutição com as novinha É assim a nossa rotina Mas se hoje vai ter balada, com boqueia rapaziada Solta as top do momento, assim que a gente passa Camarote reservado, whisky é de burro esperado Elas quer ficar do lado pra ganhar estado Quando for final da festa, é hora que o dia começa Banheira de dor, massagem é o sonho dela Nota, 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 nota em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja, compra o estoque, tá da hora As loira vem nu e tinta as morenas na capitiva Eles sabem que é da firma, porque a gente patrocina Roda em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja, compra o estoque, tá da hora As loira vem nu e tinta as morenas na capitiva Eles sabem que é da firma, porque a gente patrocina As loira vem nu e tinta as menos As loira vem nu e tinta as menos